Teia musical, um conhecimento inigualável que eu preparei um conteúdo com três folhas para você baixar aqui embaixo no link, tá? Conhecimento, a matemática musical com a teia musical, você vai aprender a fazer segmentos agora com três acordes e mudar o tom de várias músicas. Uma aula imperdível para você. Fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Matemática musical, você vai dar mais um salto gigantesco aí na sua performance musical e a pedidos de milhares de pessoas. Eu fiz uma música, uma aula número dois dessa aula, super aula que já atingiu mais de 100 mil visualizações e eu tenho certeza que esse modelo vai atingir também milhares de visualizações, tá? Para isso já vai entrando, já vai deixando o seu joinha, já vai se inscrevendo no canal e vamos que vamos, tá? E hoje a videoaula da matemática musical, da teia musical, vai ser a pedido de três acordes, tá? Três acordes. Por quê? Porque a primeira aula eu fiz um exemplo mostrando um exemplo de uma música, né? E hoje eu vou te mostrar um exemplo, na aula passada, uma música com dois acordes, né? E agora hoje eu vou te mostrar um exemplo de uma música com três acordes. E não só uma música, eu vou fazer várias músicas e vocês vão ver que essa matemática musical, essa teia musical funciona para vários estilos musicais, qualquer estilo musical, tá? E 90% você vai usar usando essa teia musical, tá? Tenho certeza absoluta, beleza? Então vamos, vamos que vamos então para a nossa aula de hoje e vamos que vamos, tá? Agora nós vamos começar a teia musical da seguinte forma, tá? Lembra que na primeira versão a gente foi até a nota Si. Hoje nós vamos passar a nota Si e vamos de Dó até a Fá. E já já você vai entender o momento que a teia é formada e fica algo mais claro para você entender as trocas de acordes, tá? Então vamos que vamos, olha só, Dó maior, né? Vamos fazer aqui, ó, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, ok? Você faz isso aí na sua folha. Pratique junto comigo, tá bom? Eu vou deixar todo o conteúdo dessa aula, tá? Para você também baixar aqui no link, tá? As folhas que eu for fazendo aqui, você também pode baixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Gratuitamente. Outro detalhe importante é que você pegue uma folha, qualquer tipo de folha, qualquer caneta, canetinha, e faça junto comigo essa aula. Porque no momento que você faz, pega a folha na mão e uma caneta e escreve, você entende melhor, beleza? Já vai dando seu joinha, seu like e se inscreve no canal, hein? Não esquece. Então vamos que vamos, tá? Olha só, primeiramente o que a gente tem que lembrar, lembrar e entender, né? Lembrar e entender que esse C é a nota Dó, esse D é a nota Ré, esse E é a nota Mi, esse F é o Fá, esse G é o Sol, esse A é o Lá, esse B é o Si, esse C de novo é o C, esse C de novo é o Dó, esse D de novo é o Ré, esse E de novo é o Mi, e esse F de novo é o Fá. Ah, professor, eu já sei isso, não precisa ensinar, beleza? Você já sabe, mas muita gente não sabe, então vamos ensinar pra todo mundo, fechado? Então a teia musical, né? Teia musical consiste agora de três acordes, tá? E pra esses três acordes nós vamos fazer sequências de espaçamentos, né? Na primeira aula eu te mostrei que você faz a teia da nota 1 pra 4, né? De 1 a 4, de 1 a 4, sempre vai pulando, tá? Hoje vai ser diferente, tá? Hoje vai ser diferente. Você vai ver a seguinte situação agora que vai acontecer. Você vai fazer agora teias de 1, 4 e 5, né? Ou seja, a música ela começa em Dó, vai pra Fá, porque pula 4, né? 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei? A teia musical vai ser 1, 4 e 5, perfeito? Então, eu vou simbolizar aqui, ó, e vou colocar aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volta pro 1, 2, 3, 4. Beleza? Olha só. 1, 4 e 5. Olhando aqui, ó, é como se aqui fosse os graus, né? Primeiro grau e assim por diante, né? Até o sétimo grau. Então, você já tem essa base aqui pra poder acompanhar toda a trajetória da música, tá? E eu vou te dar exemplos. Mas vamos que vamos. Comecei aqui no 1, 4, né? 1, 4 e 5, que no caso seria o Sol. Então aqui, a primeira pegada aqui, ó, é 1, Dó, a Fá, né? E Dó, partindo do Dó, Dó, a Sol, tá? Saindo do Ré, Ré, a Lá. Bom, não é Ré, a Lá, é Ré, a Sol, tá? Mas vamos que vamos. Deixa esse Lá aqui pronto também, tá? Olha só. De 1 a 4, de Ré, a Sol, certo? 1 a 4 e de Ré, a Lá. Perfeitamente, tá? Não, é justamente isso, tá? Então, de Ré a Sol, dá 1 a 4 e de Ré a Lá, dá 1, 4 e 5, tá? Mesma coisa do Mi, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Partindo do Mi. Mi a Lá. Mi a Si. Ok? Partindo do Fá. Fá, 1, 2, 3, 4. Né? Fá a Si, que esse vai ser bemol. Sol e Fá a Dó. Partindo do Sol. 1, 2, 3, 4. Sol a Dó. E Sol a Ré. Ok? Partindo do Lá agora. 1, 2, 3, 4. Cai no Ré. Lá a Ré. E Lá a Mi. Tá? E partindo do Si bemol agora. Né? O do Si. 1, 2, 3, 4. Si a Mi, né? E Si a Té é Fá. Ok? Então seria essa a ideia da sequência da teia musical. Perceba aqui que você viu várias linhas sendo passadas aqui, né? Então, resumindo, né? Eu pego uma outra folha aqui, tá? E você vai ver agora aqui a ideia das músicas sendo tocadas, tá? Ó. Resumindo pra vocês aqui, ó. Tá? Olha só. Né? Ó. Novamente aqui, ó. Teia musical. Certo? Então, na sequência 1, 4 e 5, eu tenho os acordes de Dó, Fá e Sol. Beleza? No caso, ó. 1, 4 e 5. Depois eu tenho Ré, Sol e Lá. Perfeito? Depois eu tenho Mi. Depois eu tenho Mi. Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mi. Lá. E Si. Depois eu tenho Fá, Fá, um, 2, 3, 4, né? Estou contando aqui, ó. Fá, ó. 1, 2, 3, 4. Fá. Si bemol e Dó. Por quê? Fá, um, 4, si bemol e depois o 5, Dó, né? Depois eu tenho Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Sol, Dó e Ré. Depois o Lá. Lá, Si, Dó, Ré. Lá, Ré e Mi. E finaliza com Si. Si. Si, Dó, Ré, Mi. E depois o Fá, tá? E depois só voltar aqui pra cima que é a mesma coisa. Beleza? Ó. Volta aqui pra cima. Que recomeça tudo, tudo, tudo de novo, né? E como é que eu cheguei nessas conclusões aqui? Porque primeira, quarta e quinta. Teia musical 1, 4, 5. Olha só. Teia musical 1, 4, 5. Como é que eu cheguei aqui no C, F, G? 1, ó. 1, 4 e 5. Como é que eu cheguei no Ré, Sol e Lá? 1. No caso, Ré, né? Isso, ó. 1, 4 e 5. Né? Beleza? Ó. No Mi, Lá e Si. 1, 2, 3, 4, Lá e 5, Si. Tá? Somente quando entra o Fá, vai ser o Si bemol, tá? O Fá, ó. Fá. Fá. 1, 2, 3, 4. Si bemol e 5, Dó. Sol, olha só. Sol. 1, 2, 3, 4, Dó. E 5, Ré. O Lá. Né? Tá pegando aí, né? O Lá. Lá, Ré, Mi. Lá. 1, 2, 3, 4, Ré. E Mi, 5. E o Si. Ó. 1, Si. 1, 2, 3, 4. Mi. E Fá, 5. Tá? Essa, então, é a ideia, tá? Bom, e eu vou te dar exemplos de músicas, tá? Pra vocês verem aqui, ó, tá? Vou usar uma outra folha aqui. Pra vocês verem, tá? Como, como é possível isso aí, tá? Olha só que interessante, tá? Vou te dar aqui alguns exemplos de algumas músicas, tá? Pra você ver como isso acontece, tá? E eu vou também tocar aqui no teclado, tá? Ó, por exemplo aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Músicas, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Não, vou fazer... Vou fazer assim. Pra vocês verem melhor, tá? Ó. Músicas. Exemplos. Fechado? Vamos lá. Primeira. É o amor. Zezé Camargo e Luciano, né? Olha só. Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Lá maior, tá? Lá maior. Lembra do 1, 4 e 5, tá? Ó, 1, 4 e 5. Eu não vou negar. Tá? Lá. 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 Lá, dó, ré, mi. Percebe? Lá, dó, lá, si, dó, ré. Né? Tem o ré. Depois do ré tem o mi. Então, né? Usa-se aqui, ó. Lá, lá, si, dó, ré. 1, 4, 5. Depois do mi, né? A música, ela começa em lá. Depois ela toca mi. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Pega ré. Ou seja, ela pegou o lá, pegou o mi e depois pegou o ré, tá? Alternou a ordem aqui dos fatores, mas pegou essa linha de acordes 1, 4 e 5. Vou te dar outro exemplo aqui, ó. Trem bala. Ó. 2. Trem bala, tá? Não vou cantar a música toda pra não dar os direitos, tá? Ó. Não é... Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. Mesma coisa. Lá. Né? Lá, ré, mi. Começa em lá. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. Pulou pra ré. Lá, si, dó, ré. Certo? Ré. É só pra saber. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. E depois pega o mi, tá? É a mesma coisa. Pega a mesma, mesma sequência, tá? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Uma outra música aqui. É... Para Lamas do Sucesso, ó. Alagados, tá? Vou direto pro... Pro refrão, tá? Alagados, ó. Ele pegou lá, mi e ré. Justamente o 1, 4, 5 do acorde. Lá. Mi. E ré. Ele só inverteu, tá? Mas pega a sequência 1, 4, 5, tá? E isso vai valer pra todos os acordes, tá? Uma outra música aqui, ó. Menino da Porteira, ó. 4. Menino... Da... Porteira, ó. Toda vez que eu viajar... Lá maior. Pela estrada de ouro fino. Mi maior. Né? E aí vai, 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 vai. Pedindo. Toque o berrante, seu moço. Que é pra eu ficar ouvindo. Pegou o ré também lá. Né? Quando a boida passava, ré maior de novo. Ou seja, ela chegou nesses três acordes, essas músicas, tá? Então, super, super interessante. Deixa eu ver uma outra aqui. Se eu tenho aqui na minha parada aqui, ó. Alecrim Dourado, uma música infantil, ó. Inclusive, hoje eu tava cantando essa música. Alecrim... Dourado, né, ó. Alecrim, alecrim dourado. Que nasceu no campo sem ser semeado. Lá, ré e mi, tá? Lógica. Olha só o mestre do baião. Luiz Gonzaga. Quem é que não conhece? Asa Branca. Né? Quem é que não conhece asa branca? Que atira a primeira pedra? Ó, quando olhei a terra ardendo A fogueira de São João Pega lá, pega ré e pega mi. Asa Branca, né? Vamos lá. Ó, Roberto Carlos. Nosso rei Roberto Carlos. Música 7. Debaixo dos caracóis. Dos seus cabelos, ó. Um dia a areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos Água azul do mar Lá, ré e mi. Mesma, mesma coisa. Né? Vamos ver se eu acho mais algum exemplo aqui. Acho que é isso. Foram sete músicas, né? Fácil, 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 tá? E bem legal mesmo, tá? E é isso aí, tá, pessoal? E o interessante disso, né? Que você usando essa teia musical Por exemplo, aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei a música É o Amor Em lá, ré, mi, né? Mas você pode aumentar o tom E abaixar o tom Usando a teia musical Por quê? Porque, olha só que interessante, né? Ah, eu quero cantar É o Amor em lá maior Não vou negar Tá muito alto pra mim cantar Eu quero cantar lá em mais baixo, né? Eu quero cantar Vamos supor, eu quero cantar Em fá Não vou negar que sou louco por você Se eu sei Se eu sei Que o O primeiro grau aqui Eu quero cantar em fá, né? Eu boto aqui o fá Né? O fá Um, quatro, cinco Então eu vou aqui, ó Fá Um, dois, três, quatro Quatro Boto aqui, ó Coloco aqui o si bemol Quando é fá E cinco é dó Tá? Então vamos ver se encaixa em fá maior É o amor Usando a teia Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Não vou negar Eu não vou negar Sim, si bemol Sem você tudo é saudade Dó Se trata de felicidade Dó Eu não vou negar Fá Ou seja Você já baixou o tom E cantou melhor Ah, eu quero cantar em ré Começa no ré Né? Aqui já é outro, tá? Ré E parte aqui, ó Um, dois, três, quatro O próximo será sol E depois o lá Vamos ver? Ré maior Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Vai inverter pro lá Mas a ordem dos fatores Não vai alterar o produto, né? A música Você vai achar o acorde de qualquer jeito É ré, lá e depois sol, ó Eu não vou negar sol Sem você tudo é saudade Lá Você traz felicidade Eu não vou negar Ré, tá? E assim por diante, né? Mesma coisa o trem bala Tá em lá, ré e mi, né? Não é sobre pé Lá, 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 lá Ré, né? Lá, 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 lá E mi Ah, eu quero tocar o trem bala em mi Né? Toquei o primeiro exemplo em lá Eu quero tocar em mi Eu começo aqui, ó Mi e Conto quatro vezes, ó Conto O mi é um, né? Conto quatro agora Um, um, dois, três, quatro É o lá Depois do lá é o si Nesse caso não é bemol, tá? Mi, ó Vamos ver se encaixa? Primeiro em lá era aqui, ó Não é sobre pé O mi vai baixar o tom Não é sobre pé Todas as pessoas Nananana Lá Nananana Mi Nananana Nananana Si maior Tá vendo? Encaixa De quebra-salla Você ainda aprendeu a trocar o tom na música, hein? Show, hein? Ah, eu quero Não quero tocar em mi Eu quero tocar em dó Trem bala Mas fácil ainda Monta o dó aqui Depois é fá E depois é sol Ó Não é sobre ter todas as pessoas Dó, né? Não monto pra si Fá Nananana Dó Nananana Sol Olha que interessante Usando um Quatro E cinco Tá? Não tem segredo Beleza? Ó Outra aqui, ó Alagados Lá maior, né? Alagados Frente ao favela da maré Lá Mi e Ré Ah, eu quero tocar alagados em Sei lá Sol Sol Um, dois, três, quatro Dó E depois é Ré Vamos ver se encaixa? Alagados Frente ao ré Favela Dó 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 Maré Sol Não tem erro, tá? Teia musical na veia, galera Esse aqui, ó É rico, 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 rico Se você ainda não Dê o seu like Olha, tem que dar esse like, hein? Porque essa aula é chimba, tá? Muito top Menino da porteira, ó Lá maior Ah, eu quero tocar menino da porteira agora Em Em si Bemol Vamos ver Si bemol Um, dois, três, quatro Mi Será que vai encaixar? Não vai encaixar E fá Será que vai? Sei lá Um, dois, três, quatro Foi mi E depois fá Pela estrada Era o fim De longe Eu avistava E corria O mi não encaixa E corria Abria a porteira Ah, tá Olha só Esse mi No caso do si bemol Ele vai ser bemol também, tá? No caso do menino da porteira Si bemol Mi bemol E fá Tá? Mas não deixa de ser o mi Porém vai ser mi bemol Olha que interessante Vamos que vamos mudar aqui, ó Vamos fazer agora Em fá Fá Um, dois, três, quatro Si é bemol E depois é o dó Vamos ver Toda vez que eu viajava Pela estradeira o fino Dó De onde eu estava Vigoro de menino Tal que o berrante Seu moço E quando Si bemol Encaixou Tá? E assim por diante O alecrim dourado Né? Fizemos em lá, né? Vamos fazer o alecrim dourado Em ré Conta O ré Sempre um Quatro Um, dois, três, quatro Sol E depois lá Vamos ver Alecrim dourado Sol Lá Ré Ah, eu quero tocar em lá Já toquei, né? Quero tocar Vamos lá Em dó, né? Ou seja Aos poucos Você vai descobrindo Depois do dó É fá E depois é sol Vamos ver Alecrim Alecrim Dourado Nananana Sol Naná Mesma coisa Asa branca Né? Asa branca Quero tocar em ré É ré Sol E lá Quero tocar em dó É dó Fá E sol Ó, ré Quando olhei a terra Dendo o sol Uma fogueira Ré Andi lá São João Ré Em dó Quando olhei a terra D... Opa, tá caindo a folha aqui Quando olhei a terra Dendo o fá Uma fogueira Dó Andi em São João Sol E dó Mesma, mesma coisa Debaixo dos caracóis Lá Ah, eu quero tocar em... Em mi Mi Um, dois, três, quatro Lá E si Ah, eu quero tocar agora Em... Sei lá Sol Sol Um, dois, três, quatro Dó E ré Vamos ver se dá Ó Debaixo dos caracóis, hein? Ó, mi De areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar Si Sol maior Ó De areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar Ré maior Tá? Dito isso Você tem aqui Toda a trajetória Todos os tons, tá? E um detalhe importante, né? Que... Músicas aqui Tonalidades que começam Em si Bemol Vai entrar o mi bemol E o fá Tá? Pode ser que fica É... Não, não pode ser É isso, tá? Si bemol Mi bemol E fá Essa é a sequência De acordes Pra determinadas Músicas, tá? Então com essa Super aula Que eu tô te dando Hoje, tá? Esse foi o grande A grande teia musical Um, quatro, cinco Essas folhas Eu vou estar disponibilizando Aqui embaixo Do vídeo, tá? Você vai agora mesmo Poder baixar Essa folha Tá? Se você gostou dessa aula Tenho certeza Que ela é de muita valia Dá o seu joinha Pra engajar esse vídeo Dá o seu like É muito, muito importante O seu like Pro YouTube entender Que essa aula é muito E muito relevante Pra ajudar Milhares de pessoas E serve pra qualquer instrumento Porque essa transição De acordes De tonalidades Usando essa teia musical Serve pra qualquer tipo De instrumento Beleza? Dá o seu like Importante a sua inscrição Se você gostou dessa aula Se inscreve agora mesmo No meu canal Você que ainda não é inscrito Já somos mais de Cem mil inscritos Coloca aulas sempre Segundas, quartas e sextas Oito horas da noite E se você não for inscrito Você não vai ser avisado Sempre das minhas aulas Se você gosta desse tipo de dica E não quer perder Se inscreve agora mesmo Aqui no meu canal Ativa o sininho E todas as notificações Pra não perder Eu quero saber de vocês Aí no chat Que estão acompanhando ao vivo E também vocês aqui Podem colocar nos comentários O que vocês acharam Dessa aula Se ela foi produtiva Se abriu a mente de vocês Nesse parâmetro Nessa super, super, super aula Beleza? Os meus contatos Estão sempre na tela Dá pra você me chamar E eu também lembro vocês Que eu tenho aqui O meu curso de teclado Do zero ao avançado Pra quem ainda não é meu aluno Ainda não é minha aluna Do curso completo Você pode aqui embaixo Tentar girar a roda Do meu curso E conseguir um super descontão Do meu curso completo Basta você tentar E você me chama no WhatsApp Que eu te passo o link Já com o curso Com o valor Da promoção Beleza? Deixo também Outros cursos aqui De teoria musical Que me ajudaram A ter esse tipo de conhecimento Também embaixo Na descrição do vídeo Fico por aqui Por hoje pessoal Um forte abraço Do professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas E dicas Valeu Tchau, tchau Bom pessoal Espero que vocês todos Tenham gostado dessa aula Que ela tenha sido produtiva E se você gostou Te peço mais uma vez O seu joinha O seu like Que é muito, muito importante Se inscreve aqui embaixo No meu canal Ativa o sininho Todas as notificações Pra receber sempre Os avisos das minhas aulas Aulas sempre Segundas, quartas e sextas Oito horas da noite Aí pra vocês Lembro vocês Do meu curso completo de teclado Link aqui embaixo Na descrição E também no curso De teoria musical Que eu também indico Que é um conteúdo Que eu aprendi a fazer Essa questão Dessa teia musical Beleza? Fico por aqui Um forte abraço Do professor Evandro Nunes Nos vemos Nas próximas aulas E ó Deixo pra vocês aqui Alguns conteúdos Relacionados Tá? A essa aula de hoje Muito, muito top Ó, daqui Assiste aqui no lado Que você não vai perder Valeu? Um forte abraço E até mais Teia musical Um conhecimento Inigualável Que eu preparei Um conteúdo Com três folhas Pra você baixar Aqui embaixo No link, tá? Conhecimento A matemática musical Com a teia musical Você vai aprender A fazer segmentos Agora com três acordes E mudar o tom De várias músicas Uma aula Imperdível Pra você Fica comigo nessa aula Vamos que vamos E solta a vinheta aí Matemática musical Você vai dar Mais um salto Gigantesco Na sua performance Musical E a pedidos De milhares De pessoas Eu fiz Uma música Uma aula Número dois Dessa aula Super aula Que já atingiu Mais de 100 mil Visualizações E eu tenho certeza Que esse modelo Vai atingir também Milhares de visualizações Tá? Para isso Já vai entrando Já vai deixando Seu joinha Já vai se inscrevendo No canal E vamos que vamos Tá? E hoje a videoaula Da matemática musical Da teia musical Né? Vai ser a pedido De três acordes Tá? Três acordes Por quê? Porque a primeira aula Eu fiz um exemplo Mostrando É... Um exemplo De uma música Né? E hoje Eu vou te mostrar Um exemplo É... Na aula passada Uma música Com dois acordes Né? E agora Hoje Eu vou te mostrar Um exemplo De... Uma música Com três acordes E não só uma música Eu vou fazer várias músicas E vocês vão ver Que essa matemática musical Essa teia musical Funciona Para vários estilos musicais Qualquer estilo musical Tá? E 90% Você vai usar Usando essa teia musical Tá? Tenho certeza Absoluta Beleza? Então vamos Vamos que vamos Então para a nossa aula De hoje E vamos que vamos Tá? Agora nós vamos começar A teia musical Da seguinte forma Tá? Lembra que na primeira Versão A gente foi até A nota Si Hoje nós vamos Passar a nota Si E vamos De Dó Até a Fá E já já Você vai entender O momento Que a teia é formada E fica algo mais É... Claro Para você entender As trocas de acordes Tá? Então vamos que vamos Olha só Dó maior Né? Vamos fazer aqui Ó C D E F G A B C D E F Ok? Você faz isso Aí na sua folha Pratique junto comigo Tá bom? É... Eu vou deixar Todo o conteúdo Dessa aula Tá? Para você também Baixar Aqui no link Tá? As folhas Que eu for fazendo aqui Você também pode baixar Aqui embaixo Na descrição desse vídeo Tá? Gratuitamente Outro detalhe Importante É que você Pegue uma folha Qualquer tipo de folha Qualquer caneta Canetinha E faça junto comigo Essa aula Porque no momento Que você faz Pega a folha na mão E uma caneta E escreve Você entende melhor Beleza? Já vai dando seu joinha Ou seu like Se inscreve no canal Não esquece Então vamos que vamos Tá? Olha só Primeiramente O que a gente tem que lembrar Lembrar e entender Lembrar e entender Que esse C É a nota Dó Esse D É a nota Ré Esse E É a nota Mi Esse F É o Fá Esse G É o Sol Esse A É o Lá Esse B É o Si Esse C de novo É o Dó Esse D de novo É o Ré Esse E de novo É o Mi E esse F de novo É o Fá Ah professora Eu já sei isso Não precisa ensinar Beleza? Você já sabe Mas muita gente não sabe Então vamos ensinar Para todo mundo Fechado? Então a teia musical Teia Musical Consiste agora De Três acordes Tá? E para esses três acordes Nós vamos fazer Sequências De espaçamentos Né? Na primeira aula Eu te mostrei Que você faz a teia Da Da nota 1 Para 4 Né? De 1 a 4 De 1 a 4 Sempre vai pulando Tá? Hoje vai ser diferente Tá? Hoje vai ser diferente Você vai ver A seguinte situação Agora que vai acontecer Você vai fazer agora Teias de 1, 4 e 5 Né? Ou seja A música Ela começa Em dó Vai para Fá Porque pula 4 Né? 1, 2, 3, 4 Lembra que eu falei? A teia musical Vai ser 1 4 E 5 Perfeito? Então Eu vou simbolizar aqui E vou colocar aqui também Ó 1 2 3 4 5 6 7 Volta para o 1 2 3 4 Beleza? Olha só 1, 4 e 5 Olhando aqui É como se aqui fossem os graus Né? Primeiro grau E assim por diante Né? Até o sétimo grau Então Você já tem essa base aqui Para poder acompanhar Toda a trajetória da música Tá? E eu vou te dar exemplos Mas vamos que vamos Comecei aqui no 1 4 Né? 1 4 E 5 Que no caso seria o Sol Então aqui A A primeira pegada aqui ó É 1 Dó A Fá Né? E Dó Partindo do Dó Dó A Sol Tá? Saindo do Ré Ré A Lá Bom Não é Ré a Lá É Ré a Sol Tá? Mas vamos que vamos Deixa esse Lá aqui pronto também Tá? Olha só De 1 a 4 De Ré a Sol Certo? 1 a 4 E de Ré a Lá Perfeitamente Tá? Não É justamente isso Tá? Então De Ré a Sol Dá 1 a 4 E de Ré a Lá Dá 1 4 e 5 Tá? Mesma coisa do Mi Né? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Partindo do Mi Mi A Lá Mi A Si Ok? Partindo do Fá Fá 1, 2, 3, 4 Né? Fá A Si Que esse vai ser bemol E Fá A Dó Partindo do Sol 1, 2, 3, 4 Sol A Dó E Sol A Ré Ok? Partindo do Lá agora 1, 2, 3, 4 Cai no Ré Lá a Ré E Lá a Mi Tá? E partindo do Si bemol Agora Né? O do Si 1, 2, 3, 4 Si a Mi Né? E Si A T Fá Ok? Então seria essa a ideia Da sequência da teia musical Perceba aqui Que você viu Várias linhas Sendo passadas aqui Né? Então Resumindo Né? Eu pego uma outra folha aqui Tá? E você vai ver agora Aqui A ideia Né? Das músicas sendo tocadas Tá? Ó Resumindo pra vocês aqui Ó Tá? Olha só Né? Ó Novamente aqui Ó Teia Musical Certo? Então Na sequência 1, 4 e 5 Eu tenho os acordes de Dó Fá E Sol Beleza? No caso Ó 1, 4 e 5 Depois eu tenho Ré Sol E Lá Perfeito? Depois eu tenho Mi Contando aqui ó 1, 2, 3, 4 Mi Lá E Si Depois eu tenho Fá 1, 2, 3, 4 Né? Tô contando aqui ó Fá 1, 2, 3, 4 Fá Si bemol E Dó Por quê? Fá 1, 4 Si bemol E depois os 5 Dó Né? Depois eu tenho Sol Sol Lá Si Dó Sol Dó Dó E Ré Depois o Lá Lá Si Dó Ré Lá Ré E Mi E finaliza com o Si 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 Dó Ré Mi E depois o Fá E depois o Fá E depois só voltar aqui pra cima Que é a mesma coisa Beleza? Ó Volta aqui pra cima Que recomeça Tudo, tudo, tudo de novo Né? E como é que eu cheguei nessas conclusões aqui? Porque Primeira, quarta e quinta Teia musical 1, 4, 5 Olha só Teia musical 1, 4, 5 Como é que eu cheguei aqui no C, F, G 1, ó 1, 4 e 5 Como é que eu cheguei no Ré, Sol e Lá? 1 No caso, Ré, né? Isso, ó 1 4 E 5 Né? Beleza? Ó No Mi, Lá e Si 1 2, 3, 4 Lá E 5 Si Tá? Somente quando entra o Fá Vai ser o Si bemol, tá? O Fá, ó Fá Fá 1, 2, 3, 4 Si bemol E 5 Dó Sol, olha só Sol 1, 2, 3, 4 Dó E 5 Ré O Lá Né? Tá pegando aí, né? O Lá Lá, Ré, Mi Lá 1, 2, 3, 4 Ré E Mi 5 E o Si Ó 1 Si 1, 2, 3, 4 Mi E F Fá 5, tá? Essa, então, é a ideia, tá? Bom, e eu vou te dar Exemplos de músicas, tá? Pra vocês verem aqui, ó Tá? Vou usar uma outra folha aqui Pra vocês verem, tá? Como, como é possível isso aí, tá? Olha só que interessante, tá? Vou te dar aqui alguns exemplos de algumas músicas, tá? Pra você ver como isso acontece, tá? E eu vou também tocar aqui no teclar, tá? Ó Por exemplo, aqui, ó Vou dar aqui, ó Músicas, tá? Vou baixar um pouquinho aqui Não, vou fazer Vou fazer assim Pra vocês verem melhor, tá? Ó Músicas Exemplos Fechado? Vamos lá Primeira É o amor Zezé, Camargo e Luciano, né? Olha só Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Lá maior, tá? Lá maior Lembra do 1, 4 e 5, tá? Ó 1, 4 e 5 Eu não vou negar Tá? Lá Lá, dó, ré, mi Percebe? Lá, dó Lá, si, dó, ré Né? Tem o ré Depois do ré tem o mi Então, né? Usa-se aqui, ó Lá Lá, si, dó, ré 1, 4 e 5 Depois do mi, né? A música, ela começa em lá Depois ela toca mi Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Pegar ré Ou seja Ela pegou o lá Pegou o mi E depois pegou o ré Tá? Alternou a ordem aqui dos fatores Mas pegou essa linha de acordes 1, 4 e 5 Vou te dar outro exemplo aqui, ó É... Trem bala Ó 2 Trem Bala, tá? Não vou cantar a música toda pra mandar os direitos, tá? Ó Não é Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si Mesma coisa Lá Né? Lá, ré, mi Começa em lá Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si Pula pra ré Lá, si, dó Ré Certo? Ré É só pra saber Lá, 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 lá Lá, 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 lá E depois pega o mi Tá? É a mesma coisa Pega a mesma, mesma Sequência Tá? Vou dar outro exemplo aqui, ó Uma outra música aqui É... Para lamas do sucesso, ó Alagados Tá? Vou direto pro... Pro refrão, tá? Alagados, ó Alagados Tremia Favela da maré Ele pegou lá, mi e ré Justamente o 1, 4 e 5 Do acorde Lá Mi E ré Ele só inverteu, tá? Mas Pega a sequência 1, 4 e 5 Tá? E isso vai valer pra todos os acordes, tá? Uma outra música aqui, ó Menino da porteira Ó 4 Menino Da Porteira Ó Toda vez que eu viajar Lá maior Pela estrada de ouro fino Mi maior Né? E aí vai, 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 vai Pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Pegou o ré também lá Né? Quando a boida passava Ré maior de novo Ou seja, ela chegou Nesses três acordes Essas músicas, tá? Então Super, super interessante Deixa eu ver uma outra aqui Se eu tenho aqui Na minha parada aqui, ó Alecrim Dourado Uma música infantil, ó Inclusive hoje eu tava cantando essa música Alecrim Dourado Né, ó Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Lá Ré E Mi Tá? Lógica Olha só o mestre do baião Luiz Gonzaga Quem é que não conhece? Asa Branca Né? Quem é que não conhece? Asa Branca Que atira a primeira pedra Ó Quando olhei a terra ardendo A fogueira de São João Pega lá Pega ré E pega mi Asa Branca Né? Vamos lá Vamos lá Roberto Carlos Nosso rei Roberto Carlos Música 7 Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Ó Um dia a areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos Água azul do mar Lá, ré e mi Mesma 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 Coisa Né? Vamos ver se eu acho mais algum exemplo aqui Acho que é isso Foram 7 7 músicas Né? Fácil 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 É o amor É o amor Em lá, ré, mi Né? Mas você pode aumentar o tom E abaixar o tom Usando a teia musical Tá? Por quê? Porque olha só que interessante, né? Ah, eu quero cantar É o amor em lá maior Não vou negar Tá muito alto pra mim cantar Eu quero cantar lá em mais baixo, né? Eu quero cantar Vamos supor Eu quero cantar Em fá Não vou negar que sou louco por você Se eu sei Que o O primeiro grau aqui Eu quero cantar em fá, né? Eu boto aqui o fá Né? O fá 1, 4, 5 Então eu vou aqui, ó Fá 1, 2, 3, 4 4 Boto aqui, ó Coloco aqui o si bemol Quando é fá E 5 é dó Tá? Então vamos ver se encaixa em fá maior É o amor Usando a teia Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Não vou negar Eu não vou negar Sim, si bemol Sem você tudo é saudade Dó Se trata de felicidade Dó Eu não vou negar Fá Ou seja, você já baixou o tom e cantou melhor Ah, eu quero cantar em ré Começa no ré, né? Aqui já é outro, tá? Ré E parte aqui, ó 1, 2, 3, 4 O próximo será sol E depois o lá Vamos ver? Ré maior Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Vai inverter pro lá Mas a ordem dos fatores Não vai alterar o produto, né? A música Você vai achar o acorde de qualquer jeito É ré, lá e depois sol, ó Eu não vou negar Sol Sem você tudo é saudade Lá Você traz felicidade Eu não vou negar Ré Tá? E assim por diante, né? Mesma coisa, o trem bala Tá em lá, ré e mi, né? Não é sobre Ré, né? Lá, 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 lá E mi Ah, eu quero tocar o trem bala em mi, né? Toquei o primeiro exemplo em lá Eu quero tocar em mi Eu começo aqui, ó Mi e Conto quatro vezes, ó Conto O mi é um, né? Conto quatro agora Um Um, dois, três, quatro É o lá Depois Do lá É o si Nesse caso Não é bemol, tá? Mi, ó Vamos ver se encaixa Primeiro lá era aqui, ó Não é sobre o trem O mi Vai baixar o tom Não é sobre o trem Todas as pessoas Lá Mi Si Maior Tá vendo? Encaixa De quebra-saula Você ainda aprendeu a trocar o tom da música, hein? Show, hein? Ah, eu quero Não quero tocar em mi Eu quero tocar em dó Trem bala Mais fácil ainda Monta o dó aqui Depois é fá E depois é sol Ó Não é sobre ter todas as pessoas Dó, né? Não mundo pra si Fá Sol Olha que interessante Usando um Quatro E cinco Tá? Não tem segredo Beleza? Ó Outro aqui, ó Alagados Lá maior, né? Alagados Fez só Favela da maré Lá Mi E ré Ah, eu quero tocar alagados em Sei lá Sol Sol Um, dois, três, quatro Dó E depois é ré Vamos ver se encaixa? Alagados Frente ao ré Favela Dó Da maré Sol Não tem erro, tá? Teia musical Na veia, galera Essa aqui, ó É rico Rico, 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 rico Se você ainda não Deu seu like Olha, tem que dar esse like, hein? Porque essa aula é Chimba, tá? Muito top Menino da porteira, ó Lá maior Ah, eu quero tocar Menino da porteira agora Agora em Em si Bemol Vamos ver Si bemol Um, dois, três, quatro Mi Será que vai encaixar? Não vai encaixar E fá Será que vai? Sei lá Um, dois, três, quatro Foi mi Depois fá Ah, foi mostrado No fim De longe Eu avistava E corria O mi Não encaixa E corria Abri a porteira Ah, tá? Olha só Esse mi No caso do si bemol Ele vai ser bemol também, tá? No caso do menino da porteira Si bemol Mi bemol E fá Tá? Mas não deixa de ser o mi Porém vai ser mi bemol Olha que interessante Vamos que vamos mudar aqui, ó Vamos fazer agora Em fá, né? Fá Um, dois, três, quatro Si é bemol E depois é o dó Vamos ver Toda vez que eu viajava Pela estradeira o fino Dó De onde eu estava Vigoro e menino E na 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 Tal que o berrante se amou E quando na 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 Si bemol Encaixou Tá? E assim por diante O alecrim dourado Né? Fizemos em lá, né? Vamos fazer o alecrim dourado em ré Conta O ré Sempre um, quatro Um, dois, três, quatro Sol E depois lá Vamos ver Alecrim dourado Sol Lá Ré Ah, eu quero trocar em lá Já toquei, né? Quero trocar Vamos lá Em dó, né? Ou seja, aos poucos Você vai descobrindo Depois do dó é fá E depois é sol Vamos ver Alecrim Alecrim Dourado Sol Sol Nená Mesma coisa Asa branca Né? Asa branca Quero tocar em ré É ré Sol E lá Quero tocar em dó É dó Fá E sol Ó, ré Quando olheir Quando olheir a terra Opa, tá caindo a folha aqui Quando olheir a terra Dê No fá Fá Uma fogueira Dó Rá de São João Sol E dó Mesma, mesma coisa Debaixo dos caracóis Lá Ah, eu quero tocar em Mi Mi Um, dois, três, quatro Lá E si Ah, eu quero tocar agora Em Sei lá Sol Sol Um, dois, três, quatro Dó E ré Vamos ver se dá Ó Baixo dos caracóis Ó, mi De areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar Si Sol maior Ó De areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar Ré maior Tá Dito isso Você tem aqui Toda a trajetória Todos os tons Tá E um detalhe importante Né Que Músicas aqui Tonalidades que começam Em si Bemol Vai entrar o mi bemol E o fá Tá Pode ser que fica É Não, não pode ser É isso, tá Si bemol Mi bemol E fá Essa é a sequência De acordes Pra determinadas Músicas Tá Então com essa Super aula que eu estou Te dando hoje Tá Esse foi o grande A grande teia musical Um, quatro, cinco Essas folhas Eu vou estar disponibilizando Aqui embaixo Do vídeo Tá Você vai Agora mesmo Poder baixar Essa folha Tá Se você gostou Dessa aula Tenho certeza Que ela é de muita valia Dá o seu joinha Pra engajar esse vídeo Dá o seu like É muito, muito importante O seu like Pro YouTube entender Que essa aula É muito E muito relevante Pra ajudar Milhares de pessoas E serve pra qualquer instrumento Porque essa transição De De acordes De tonalidades Usando essa teia musical Serve pra qualquer tipo De instrumento Beleza? Dá o seu like Importante a sua inscrição Tá Se você gostou dessa aula Se inscreve agora Mesmo no meu canal Você que ainda não é inscrito Já somos mais de 100 mil inscritos Tá Coloca aulas sempre Segundas Quartas E sextas Oito horas da noite E se você não for inscrito Você não vai ser avisado Sempre das minhas aulas Se você gosta desse tipo de dica E não quer perder Se inscreve agora mesmo Aqui no meu canal Ativa o sininho E todas as notificações Pra não perder Eu quero saber de vocês aí No chat Que estão acompanhando ao vivo E também vocês aqui Podem colocar nos comentários O que vocês acharam Dessa aula Se ela foi produtiva Se abriu a mente de vocês Nesse parâmetro Nessa super, super, super aula Beleza? Os meus contatos Estão sempre na tela Dá pra você me chamar E eu também lembro vocês Que eu tenho aqui O meu curso de teclado Do zero ao avançado Pra quem ainda não é meu aluno Ainda não é minha aluna Do curso completo Você pode aqui embaixo Tentar girar a roda Do meu curso E conseguir um super descontão No meu curso completo Basta você tentar E você me chama no WhatsApp Que eu te passo o link Já com o curso Com o valor Da promoção Beleza? Deixo também Outros cursos aqui De teoria musical Que me ajudaram A ter esse tipo De conhecimento Também embaixo Na descrição do vídeo Fico por aqui Por hoje pessoal Um forte abraço Do professor Evandro Nunes Nos vemos nas próximas aulas E dicas Valeu Tchau tchau Bom pessoal Espero que vocês todos Tenham gostado dessa aula Que ela tenha sido produtiva E se você gostou Te peço mais uma vez O seu joinha O seu like Que é muito Muito importante Se inscreve aqui embaixo No meu canal Ativa o sininho Todas as notificações Pra receber sempre Os avisos das minhas aulas Aulas sempre Segundas Quartas e sextas Oito horas da noite Aí pra vocês Lembro vocês Do meu curso completo De teclado Link aqui embaixo Na descrição E também No curso de teoria musical Que eu também indico Que é um conteúdo Que eu aprendi a fazer Essa questão Dessa teia musical Beleza? Fico por aqui Um forte abraço Do professor Evandro Nunes Nos vemos Nas próximas aulas E ó Deixo pra vocês aqui Alguns conteúdos Relacionados Tá? A essa aula de hoje Muito, muito top Daqui Assiste aqui no lado Que você não vai perder Valeu? Um forte abraço E até mais Tchau